Você sonhou com requeijão? Uma pessoa compartilhou conosco o seguinte Sonhei que comprava requeijão Bom, ele é um sonho bastante positivo Está refletindo ali o seu gosto, o seu desejo O direcionamento positivo com que você está se definindo o caminho adiante Porque a cor do requeijão é branca E quando a cor branca aparece em sonho, ela é muito positiva Porque a pessoa fará bem a si mesma atuando pelos princípios Elencados pelo Cordeiro, o Mestre Jesus Cristo Pureza de espírito, caráter ilibado, moralidade e honestidade Em tudo aquilo que você faz na sua vida Esse requeijão que você comprava Pode estar representando ali Algum deferimento que você aguarda na sua vida O melhoramento das finanças Agora é preciso que a pessoa reflita sobre o contexto de vida atual Se a pessoa é acostumada a comer requeijão frequentemente Então representa a continuidade da estabilidade financeira esse sonho Alegre-se e agradeço de coração Porque para que tudo continue indo bem Basta tão somente que você atue pelos preceitos De pureza de espírito, caráter ilibado, moralidade e honestidade Em tudo o que você fizer Mas caso não seja hábito da pessoa que sonha comer requeijão E ela gosta muito de requeijão e sonha que está comprando requeijão Está representando esse sonho a entrada de dinheiro extra Está presagiando o melhoramento das finanças Alguma coisa de muito positiva está chegando Porque o requeijão ele é derivado do leite O requeijão ele é derivado aí De alimentos que não são postos na mesa de toda pessoa E se você comprava requeijão é porque você vai ter ali o aumento O incremento da sua receita, do seu dinheiro Alegre-se e agradeça de coração Prezado internauta Eu quero agora que você alargue um belo sorriso no seu rosto Porque quando você vem para o meu canal O seu pavilhão mental vai clareando mais e mais À medida que você se permite ser iluminado Porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no Youtube Prospeca o bem para todos indistintamente O amor cristão E não todo poderoso só para um ou só para mim Só para um grupo de pessoas Então somente por esse poder de empatia cristã divina Você sai sim do meu canal Poderoso, preparado como um cavalo de corrida para vencer Pode ter certeza Obrigado por seu like Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir Porque quem me segue, segue o bem E bote um sorriso definitivamente largo no seu rosto Porque se você chegou no meu canal Provei que você e vocês são sim os sonhadores mais amados da Via Láctea Porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor Nesse sonho onde você compra requeijão O que está acontecendo na vida desperta? Você está atingindo uma meta É negativo se não havia o dinheiro para pagar o requeijão, por exemplo Mas nada disso foi comentado Nada negativo foi acrescentado a esse sonho segundo comentário Então representa ali o alcance de metas Como é que você vai se portar no caminho aí para atingir as suas metas com sucesso É atingindo aí também as metas propostas pelo Mestre Jesus Cristo E tudo ficará bem para você e para a sua família Prezado internauta, muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos